É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Pedro de Sorocaba E aí, DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão, caralho DJ Dito Beach, só mandelão Esse é o DJ F7 Só, só toca fumadão Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, fode que passa Ai, caralho, piranha, fode que passa DJ Dito Beach, tá cantando, arrepentando com essa pata Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, fode que passa Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, fode que passa Ai, caralho, piranha, fode que passa DJ Dito Beach, tá cantando, arrepentando com essa pata Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, fode que passa Novinha de 14, 15 e 16 já tá na putaria e mude essa peca, vai Pega na minha pica, colega, segura a balança Mas não se apega Pega na minha pica, colega, segura a balança Mas não se apega DJ Pedro de Sorocaba E aí, DJ Pedro de Sorocaba Solta o mandelão, caralho Ninguém que comete Solta o mandelão Solta o mandelão Esse é o DJ F7 Solta o toque pro madrão Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, fode que passa Ai, caralho, piranha, fode que passa Tenta pro que tá cantando, arrepentando com essa falta Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, fode que passa Ai, caralho, piranha, fode que passa Tenta pro que tá cantando, arrepentando com essa falta Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, fode que passa A viagem 14, 15 e 16 já tá na putaria e mude essa peca, vai Pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega DJ Pedro de Sorocaba E aí, DJ Pedro de Sorocaba Solta o mandelão, caralho DJ Pedro de Sorocaba E aí, DJ Pedro de Sorocaba E aí, DJ Pedro de Sorocaba Esse é o DJ F7 Só nós toca fumar, tá?